Jogando aqui na secundária para... Ux, dois bens agora que eu vi. Jogando aqui na secundária para relaxar. Só jogar umas partidinhas e tal. Uns troféus na secundária. Porque minha secundária está com pouco troféu demais. Jogar umas partidinhas aqui. Vou cortando quando a parte da terra é zoada, não sei o que. Aquelas coisas. Jogando só para relaxar. Meu bens está com cento e pouco troféu. Mas pela admissão também. Vou tentar pegar um pouquinho da outra aqui na parede. O cara vai se matar agora no meu time. Deu certo. Porque de buzz é foda de jogar. Você tem que ir controlando. Só dá para jogar na outra. É muito ux. Fui encher ele para um tanque, eu acho. Um culto bem low aqui. Vamos pegar os cubos dele. Dez cubos. A partir da hora que está basicamente acabada já. Só descobrindo onde é que os caras estão. Baixão. Dá uma pausa aqui. Quando começar a outra partida eu volto. A partidinha aqui já de culto. Tem mais troféu. Culto. 500 eu acho. Jogar na secundária, né? O culto é um personagem que eu gosto muito de jogar. Aí eu peguei ele aqui nessa... Jogar no mid-jack. Todo mundo quis ir na ele. Ah, eu vim com o gadget errado, ó. E aí eu vim com o de quebrar. Oxi. Caraca, os caras me matam. O que eu estou a pau de... Opa! Caraca, o que foi isso? O cara sumiu. O cara está a pau de curar, velho. Psicótico. Não joga com isso, velho. Ninguém joga com isso. Oxi. É um balito, é uma balita. Siga e pega. Vou pegar não, velho. Estou me vendo o maluco, velho. Não vim recuperar aqui, ó. Não tem mais nem gadget. Está dentro do mato. Lá vem reto. Opa! Dá até um querido. Gosto mais um. Eu vou pausar. Porra, na gravação. Menino. A gravação coisa fechou sem querer, velho. Vamos tirar aqui no West. Oxi, morri. Como é que ele foi no Gron? Por que o Gron está parado? Porque eu não entendo, velho, cara. Acabou, velho. Acabou, já. Vou pausar e voltar a conternação. Acabou mais rápido do que eu esperava. O cara foi para dentro da fumada. Enfim. Vamos lá para o último jogo. Para o último jogo não. Para o segundo jogo. Mas o cara deve ficar aqui. Estamos com menos um. Aqui não é problema, né? Aqui é um troféu mesmo. Meio que... O área é ver a partida, né? Caraca. Não dá tempo de atacar quando estou. E aí, volta aí. Mais uma partida aqui para nós. Agora eu estou com o GAD certo, né? Joguei duas com o GAD errado. Aqui é muita parede, velho. O mapa vai ficar muito ruim para alguns bonecos. Como o meu próprio boneco. Vou quebrar mais uma parede aqui. Olha aí. O cara vai deixar o negro só. Vem para cima de nós, assim. Pelo visto, olha. O que é o GAD? O que é o GAD? O que é o GAD? 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 Eu achei todos os GAD, né? É só uma parte também. Aqui essa parte deve ser mais fácil. Porque tem menos mato. Quer dizer, teoricamente é para ser mais fácil, né? Tem menos mato, tem menos paredes. Vou ficar aqui no cover. Não consegui matar ninguém, né? Já que, tipo assim, os caras vão ficar... Mano! Mano, olha esses caras jogando, velho. Vamos ter que perder uma rodada porque os caras são burros. Ficaram os dois parados no mesmo canto. Deixar dois caras me cercar e me matar. O cara, tipo... Ele não pensa, eu acho. Eu não tenho pausado, né? Deixa você ficar vendo essa merda que vocês ficam pior jogando no jogo. Vou para o mid e vou ficar no aberto lá. Acho que ninguém tem risco para me matar. Vou tentar matar os três caras sozinhos. Porque se for depender do meu time aí, né? Já deu para ver como é a... Oxi! É possível, velho. Alguém entrou na minha conta, velho. Puta que pariu no meio da partida. Meu Deus! E não para de entrar, velho! Morri por causa disso! Meu Deus do céu, velho! Vou perder o game por causa disso? Meu Deus! Vou até pausar aqui. Quando perder, eu volto. Perdi, né? Nadinho normal. Volto aqui. Entrou na parte daqui que não achava. Voltei aqui. Vou pagar mais um é nocauto, acho. E eu acho que vai ser só isso. A partidinha é só para relaxar. É um vídeo mais relax. Quebrar assim, ó. Assim é gostosinha. Quebrar tudo. Mano, uma rosa lá já quer para ser... Pelo menos... Não tão difícil. Pela rosa só, velho. Vou tentar quebrar assim... Dar uma espatifadinha no mapa. De cor até o que você quer fazer, né? Quebrar tudo. Ainda mais quando você tem dois bonecos milínicos. No outro time. Meio de boa demais jogar. Esse gadget é muito bom por causa disso. Tá? E uma parrada toda aberta. Por minha causa. Muito bom. Só isso que um coach tem que fazer. Eu vou tentar me posicionar aqui. Para quebrar a parede. Só. Basicamente. Não tô nem querendo bater em ninguém. Só mesmo quebrar para deixar mais aberto para eles. Mais aberto para nós, né? Pior para eles. Nossa, a Shelly morreu. Mas os caras não podem sair... Não podem sair dentro do mapa. Senão eles morrem. As camadas. Tem muito range no nosso time. Ah, não sabia que tinha essa Bel lá, velho. Nem sabia desse boneco lá. Não tinha visto. Meu Deus, agora não errou. Ela não acertou nada. Vamos perder essa rodada aqui. E vou pausar aqui. Quando nós perder... Perder uma rodada aqui. Que era meio ovo. Eu nem sabia que tinha a Bel lá. Vou na lenda da Bel. Só tentar matar ela. Depois o jogo fica mais fácil, né? Acho que ela vai ficar aqui mais ou menos. Aqui, né? Matei. Do jeito que eu previ. É meio previsível a movimentação dos caras. Deu para ver pelos dois jogos, né? Vou matar a Shelly. Caralho. Eu quero sair com defesa. Matei agora. Aí. Acabou o jogo. Só matar a Rosa que tá aqui dentro. Ou tá lá atrás. Tá lá. Não, tá aqui. A partidinha é boa. É isso. Valeu, galera. Deixa o like, se inscreve. E é nóis. Tchau.